Diga aí pessoal, vamos mostrar hoje aqui pra vocês essa Hilux SW4 2000-2001, tem aí 23 anos de uso Vamos lá dar uma olhada no carro, mostrar aqui todos os detalhes né pessoal Pessoal, se eu não me engano, essa Hilux ela entrou, esse modelo dessa SW4 foi o que? 96, 97 em média né Aí depois ela teve essa mudança aqui na para-choque dianteiro, aí chamavam ela de Picudinha Essa aqui eu acho que é das últimas safas, é a 2000-2001 né O aro dela era esse aro mais estrelado, que já é um aro acho 16 Já é aro 16, nas primeiras que saíram era um aro 15 assim Não sei explicar, aqui ela tá faltando a tampa né, com certeza ia dar outra vida É um carro que não tem detalhe né pessoal, não é aquele carro, é um carro de coleção né Mas é um carro realmente com 23 anos de uso, tá bem pra 23 anos Vamos dar uma olhada geral, o valor que estão pedindo nesse carro aqui é 65 mil É exatamente o valor da FIP dela, 65 mil Esse carro tá aqui disponível em Fortaleza né Aqui na concessionária Via Carveículos Vamos dar uma olhada geral, já vamos olhar ali o interior Esse vidro traseiro dela, ele tá até um pouco arranhado, mas ele baixa Ele baixa né, que sobe E aqui ó E aqui a mala Tinha alguns modelos pessoal, que ela tinha a terceira fileira de banco né, eu não sei Não sei se aqui embaixo tem uma fileira de banco Pelo jeito essa aqui deve ser 5 lugares né Ela tinha uma fileira de banco alguma, se tinha a terceira fileira Até o encosto de cabeça era como se fosse um cano assim né Claro que não era um cano Mas você via quando o banco traseiro tava aberto Você via pelo vidro traseiro passando assim o encosto traseiro de cabeça Tá com engate Pessoal, esse carro aqui 3, esse carro ela é 3.0 turbo diesel né Ela tinha na época também V6 a gasolina Automática Mas essa aqui é a diesel E foi a mais vendida aí com certeza né No mercado Deixa eu ver se eu fechei bem aqui Tava olhando ela tem 32kg de torque esse motor O 0 a 100 dela em 16 segundos Eu achei que ela era mais rápida Porque esse carro na época eu lembro que era um carro muito forte pessoal A velocidade máxima eu acho que é 150km tem marcando Mas eu também acho que ela anda mais do que isso Porque esse carro é um 3.0 turbo né Olha o painel dela aqui pessoal Bem tradicional Ela já tinha um A digital já A digital O interior dela Aqui foi trocado esses bancos dianteiros Estão reformados Muito Aqui na época meu amigo Era o que tinha de Não vou dizer de mais luxuoso Mas era Era um carro aí Presença viu Que a gente tinha um SW40 nessa época Era um carro que Até hoje né Rai Lúcio é muito caro Na época também era muito caro Eu vou abrir ali a parte de motor dela Depois eu vou funcionar ela aqui E vamos dar uma volta no quarteirão hein pessoal Vou abrir aqui a parte de motor dela Se eu não me engano E pessoal na ficha técnica aqui Olhando Esse motor marca 116 cavalos de potência Eu achei que marcava mais Porque a sensação é que esse carro é Bem mais forte É o 3.0 Turbo diesel Nessa época né As Hilux Picape Ela quer dizer Na época ali eu acho que De 97 Quando foi lançado esse motor 3.0 A Hilux Picape Era o que? 2.8 ainda A versão Dá uma olhada aqui Na parte traseira Não pessoal Acho que em 2000 e 2001 A Hilux ainda era Só aspirada A picape Quem souber aí Me corrija Eu acho que depois que entrou Aquele outro modelo Que o capô dela era um pouco mais elevado Aí ela tinha a versão Aspirada A chave dela Acho que esse é o padrão original Mas eu acredito que já é feito Outra chave Vai funcionar aqui Olha pessoal O belt A Hilux Ela tem um indicador Na hora da trocar a correia dentada De belt Correia né Quando ela acende essa luz Ela indica Pra você Trocar a correia dentada Que deu a KM Na correia dentada Vamos funcionar ela aqui Tem um botãozinho aqui Aí eu não sei se é o manual dela O relógio aqui não está ligando Vamos ver aqui se tem alguma coisa de manual dela ainda Será que ela veio da Comprada Foi comprada no Ceará Hein galera Na Newland Newland Deixa eu olhar aqui Olha Ela é uma 2000 2001 É Vamos ver aqui Eu acredito que ela é placa Início da placa H Não sei se essa placa aqui Eu acredito que pode ter sido O primeiro emplacamento Ceará né Ela é da Hilux Se está pro 4 diesel 2000 2001 Verde E aí Vamos dar uma voltinha nela Esse carro pessoal Ela era muito forte Eu acho De estrada Na época Era um carro que andava muito Eu achei Vendo a ficha técnica dela Essa cavalaria De 116 cv Eu achei Ponto Até alguns mais afoitos aí Já deram uma capotadinha Nessa Hilux Viu galera Porque ela é Ela é um carro forte E um pouco instável Eu acho Vou dar uma primeirinha aqui Deixa eu abrir aqui bem Olha galera Essa 4x4 né pessoal Aqui 4x4 Low H2 H4 4x4 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 aqui Reduzida aqui Vamos lá Espera abrir aqui Os carros A embreagem dela É um pouco pesada E curta E curta assim Acredito que aqui Se você realmente For dar uma forçada Boa aí Em Duna Bem Bem high lux Viu galera Da época Olha como é O grosso Encorpado O ronco Dela Olha só Eu lembro desse carro aqui Os pneus estão bem cheios Tá duro Os pneus Até que a Hilux também Nessa época Não é muito confortável Não Mas o SW4 Era mais confortável Que a picape Né É um barulho Muito legal Esse barulho Do diesel Turbo diesel Né galera 3.0 Nada de downsize Né Tá uma terceira aqui Terceirinha em baixa velocidade Já tá lá o pé A marca 32 de torque Depois que a turbina entra Depois que a turbina entra Eu já dei Eu dei uma pesada Logo no freio aqui Que eu Esqueci de conferir Os freios Né pessoal Deixa eu conferir O freio aqui Tá freando normal É isso pessoal É um carro 2000 2001 Você tem que pegar E tem que dar uma revisada Deixar do seu jeito Deixar do seu jeito Sempre tem algum detalhe Pra revisar A embreagem dela Mais frio Mas é um carro bom Então vem pessoal De andar Bem Quem curte é dirigir Um carro bom de dirigir É um carro bom de dirigir É um carro bom de dirigir É um carro bom de dirigir Manobrar Manobrar aqui Manobrar aqui Colocar ela na vaga E é isso pessoal Se você se interessou Estamos em Estamos em outubro As vezes o vídeo Vai continuar As vezes alguém vê Tem interesse E o carro Já foi vendido Mas vamos aí Manter o vídeo Esse carro Estão pedindo Aqui 65 mil Você chega aqui Conversa aqui Com Cleito Farias Via Car Ou com Eliezel Ou com Alex Você chega aqui Conversa Vou tirar Parar mais aqui Para tirar uma foto De capa E aí Deixa eu ver Como é que eu vou parar Aqui Porque estava Naquele outro Aquele outro jeito Estava legal Descer aqui Para dar uma E é isso pessoal Esse iPhone é geral Aqui na Hilux Eu queria registrar Registrar esse carro Aqui né pessoal Para mostrar para vocês Surgiu aqui A oportunidade O carro estava Bem aqui na frente Nem estou com o microfone Hoje Para diminuir O fiado É porque pessoal Surge aí as oportunidades Tem que filmar Se não filmar Na hora Passou Aí você não filma mais Tem que Filmar A gente vai fazendo Às vezes o pessoal É Ah já era para você Estar aí com a melhor Qualidade Vídeo Áudio A gente tenta Mas tem hora Que aparece uma oportunidade A gente tem que filmar Do jeito que está E realmente Do jeito que dá né E valeu pessoal Segue a gente aí E se inscreve No nosso canal Deixa o like Segue a gente aí No Instagram Arroba Portal MotorTV Essa aqui Foi a Hilux SW4 Toyota Hilux SW4 2000 2001 4x4 Turbo Diesel 3.0 Valeu pessoal Um abraço 2x2 3x2 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 4x2 5x2 5x2 4x2